Hoje em dia, é difícil encontrar um sacerdote válido. E é preciso explicar para as pessoas também, por que é difícil encontrar um sacerdote válido? Será que nós não estamos sendo muito exagerados? Será que isso ainda é uma invenção? Será que a gente não acredita no poder do Espírito Santo, que faz ali um padre? Quando alguém põe a mão com o desejo de que ele seja um padre, ele vai ser padre. Não, não vai. Ele só será sacerdote se a Igreja Católica diz que ele é sacerdote. Entretanto, em um certo momento, eles fizeram um novo rito para a ordenação dos bispos. E esse novo rito, que se desviou do rito católico, ele não era capaz de exprimir aquele conteúdo necessário para fazer um bispo válido. Então, simplesmente isso. Eles perderam o rito, fizeram um rito diferente. A intenção ficou prejudicada, porque você só mostra a intenção católica quando você faz o rito da Igreja Católica, tal e qual. Então, por causa disso, a ordenação ou a sagração daqueles bispos foi se tornando inválido. O novo rito das santas ordens, bispos, sacerdotes, diáconos, foi aprovado e imposto por Paulo VI em 18 de junho de 1968. É crucial que todos os católicos tomem conhecimento da seguinte informação, uma vez que refere-se à validez de essencialmente todos os sacerdotes, entre aspas, ordenados dentro da estrutura diocesana desde aproximadamente 1968, e, em consequência, diz respeito à validez de inúmeras confissões, missas de indulto, etc. No novo rito de ordenação, Paulo VI removeu uma das palavras, a palavra ut, da forma que foi declarada como necessária para a validez pelo Papa Pio XII em sua constituição apostólica chamada Sacramentum Ordenis, 30 de novembro de 1947. Esta mudança de Paulo VI introduz uma dúvida sobre a validez do novo rito de ordenação. Contudo, a mudança de retirar uma das palavras da forma essencial não é o único problema com o novo rito de ordenação promulgado por Paulo VI. Os seguintes pontos são de igual importância, pois o sacramento da Ordem, embora tenha sido instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, não foi instituído por Nosso Senhor com uma forma sacramental específica, de modo que o significado e a relevância da forma das palavras na ordenação são dados pelos ritos e cerimônias que lhe são adjacentes. Michael Davis, em seu livro A Ordem de Melquisedeck, vê-se obrigado a admitir estes impressionantes factos. Abraspas. Toda oração no rito tradicional de ordenação, que afirmava expressamente o papel essencial de um sacerdote como homem ordenado para oferecer sacrifício propiciatório pelos vivos e pelos mortos, foi eliminada do novo rito de Paulo VI. Na maioria dos casos, estas eram precisamente as orações eliminadas pelos reformadores protestantes e, quando não eram exatamente as mesmas, havia um claro paralelismo. Abraspas. No novo rito de ordenação, não há nenhuma oração obrigatória que manifeste claramente que a essência do sacerdócio católico é a investidura dos poderes para oferecer o sacrifício da missa e de absolver os pecados dos homens, e que o sacramento imprime um caráter que diferencia o sacerdote do leigo comum, não em grau apenas, mas em essência. Não há nesse nenhuma palavra que seja incompatível com a crença protestante. Os protestantes também foram consultados na formulação do novo rito de ordenação. Aqui estão algumas orações e cerimônias específicas que estabelecem a verdadeira natureza do sacerdócio no rito tradicional, que foram especificamente eliminadas do novo rito de ordenação de Paulo VI. No rito tradicional, o bispo dirige aos ordenandos a seguinte alocução. Abraspas. O sacerdote, pois, deve sacrificar, benzer, presidir, pregar e batizar. Esta demonição foi abolida. Em seguida, o bispo diz esta oração. Abraspas. Que a sua missão seja alterar com bênção incorrupta para o serviço do povo, o pão e o vinho no corpo e sangue de vosso filho. Esta oração foi abolida. No rito tradicional, o bispo a seguir em toa uma oração. Enquanto uns cada ordinando, ele diz. Abraspas. Dignai-vos, Senhor, consagrar e santificar estas mãos por esta unção e por nossa benção, a fim de que tudo o que elas benzerem seja vento e tudo o que elas consagrarem seja consagrado e santificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta oração foi abolida. E esta oração é tão importante que foi até mencionada por Pio XII em Mediator Dei, número 43. Abraspas. Somente estes, os sacerdotes, são marcados com o caráter indelével que os configura ao sacerdócio de Cristo e somente as suas mãos são consagradas para que seja abençoado tudo o que abençoam e tudo o que consagram seja consagrado e santificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que Pio XII, ao falar de como os sacerdotes foram marcados na ordenação, faz referência a esta muito importante oração que foi especificamente abolida no novo rito de 1968, instituído por Paulo VI. Pouco depois desta oração no rito tradicional, o bispo diz o seguinte a cada ordinando. Abraspas. Receba o poder de oferecer a Deus o sacrifício e de celebrar missas, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esta oração excepcionalmente importante foi eliminada no novo rito. No final, o bispo impõe ambas as mãos sobre a cabeça de cada um, dizendo. Abraspas. Esta cerimônia e oração foi abolida. Finalmente, antes de terminar a missa, o bispo confere uma benção. Abraspas. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e os faça bem-aventurados na ordem sacerdotal, permitindo-vos oferecer sacrifícios propiciatórios a Deus Todo-Poderoso pelos pecados do povo. Esta benção foi abolida. Conclusão. Face a estes factos, torna-se completamente evidente que no novo rito não há intenção de ordenar verdadeiros sacerdotes sacrificantes. Cada uma das referências perceptivas para o verdadeiro sacrifício sacerdotal foi deliberadamente removida, tal como no rito anglicano, o qual foi, por essa mesma razão, declarado inválido pelo Papa Leão XIII. Portanto, as seguintes palavras declaradas pelo Papa Leão XIII aplicam-se rigorosamente ao novo rito do Paulo VI. Papa Leão XIII Apostolite a Cura 13 de setembro de 1896. Abraspas. Por esta razão, em todo o ordinal, não só não há menção alguma do sacrifício e da consagração do sacerdócio, sacerdócio sacrificador, que seja clara, mas, como já declaramos, todo rastro destas coisas que estavam nas orações do rito romano e que não foram rejeitadas por completo, foi deliberadamente amputado e suprimido. O novo rito encaixa-se precisamente nesta descrição. Ora, nós sabemos que, mesmo sendo sismática e mesmo sendo herética, a nova igreja fundada por João XXIII a partir do Vaticano II, ela ainda era capaz de transmitir ordenações válidas. O problema foi que, a partir de 1968, eles deixaram de seguir o rito católico. Então, a partir desse momento, nós apresentamos essa conclusão e, portanto, essa igreja está praticamente sem a sucessão apostólica atualmente. A partir do Vaticano II, a partir do Vaticano II, eu costumo rejeitada pelos rito�� Obrigado.